Olá, sejam bem-vindos ao Natural, aqui nós priorizamos a informação. Todos os dias, novidades quentíssimas para você. No vídeo de hoje, nós vamos falar dos benefícios que o pimentão traz para a saúde. Então não perca, já se inscreve no nosso canal, deixa um joinha, compartilha essa dica aí nas suas redes sociais e não esquece de comentar de onde que você está nos assistindo. O pimentão é um vegetal parente aí das pimentas, só que com nível de picância muito baixa, por não conter grandes quantidades de capsacina, que é uma substância que dá o sabor ardido a esse alimento. Quando falamos no pimentão, sempre pensamos nas três cores, mas você sabia que de todos são o mesmo vegetal? O que muda são os estágios de maturação. O verde é o inicial, pois ele fica amarelo e então se avermelha. Sim, e cada fase tem nutrientes diferentes, conforme aí explica os especialistas. Enquanto o vermelho tem mais rico em vitamina A, o amarelo tem excelentes concentrações de vitamina C. Já o verde tem essa vitamina, mas em menor quantidade, pois quanto mais tempo no pé, mais nutriente o pimentão acumula. E não importa a versão, todos têm de sobra antioxidantes, o que confere ao pimentão de modo geral, diversas propriedades para a saúde, e entre elas nós podemos destacar que fortalece o sistema imunológico. A vitamina A e C são carro-chefe do pimentão. A vitamina C é muito importante para o sistema imunológico, pois facilita a produção de anticorpos. A vitamina A também participa do processo de defesa do organismo. Portanto, consumir o alimento rico nesse nutriente ajuda a ter o corpo mais protegido de vírus e bactérias. Ajuda também na prevenção do câncer. Protege o cérebro de degenerações. A oxidação leva a diversos processos degenerativos do corpo todo. Quando a oxidação ocorre no cérebro, por exemplo, isso pode nos levar a doença como Alzheimer, Paxo e até Domei, demências. Considera aí que comer pimentão ajuda a reduzir esses riscos, porque o alimento é rico em antioxidantes. Auxilia também na saúde da visão. Os nutrientes do pimentão ajudam a habilitar a saúde dos olhos e não agradeça apenas a vitamina A e C, não. O pimentão é rico em carotenoides, que protege a retina. Logo, o consumo desses nutrientes está relacionado com a diminuição do risco de degeneração macular e catarata. Blinda também o coração. A quercetina presente no pimentão é importante para proteger a saúde do coração. Combate o envelhecimento precoce. Articulações e ossos bem cuidados. O colágeno também é importante para os ossos e articulações. Por isso, mesmo é interessante consumir alimentos ricos em vitamina C. Ajuda de certa forma na saúde dessas partes do corpo, ajudando na locomoção. Mas não se engane, o pimentão não tem quantidades boas de cálcio para ajudar aí na saúde total, não. Você tem que consumir cálcio também, tá bom? Fora que o pimentão tem que fazer parte da sua dieta. E esse foi o vídeo de hoje. Gostou? Me conta aí quais são as formas que você faz para consumir o pimentão. Eu gosto dele cruzinho, sabe? Suquinho de pimentão tem gente que gosta. E você, curte? Deixa aí embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.